Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. O vídeo de hoje é para mostrar algumas novidades, comprinhas que chegaram por aqui de O Boticário. Vou fazer primeiras impressões dos produtos, mas antes de entrar em detalhes, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Me siga no Instagram. Vou mostrar a vocês algumas coisas, alguns produtos que chegaram por aqui de O Boticário, porém, gente, são poucas coisas, mas vocês sabem, né, que eu jamais poderia começar a testar esses produtos antes de mostrar aqui para vocês em primeira mão. Então vamos lá, vamos logo ao que interessa. Até que, enfim, gente, conseguir a linha Cuide-se Bem, Bendito Cacto. Começando pela linha Bendito Cacto, esse é o hidratante. O Boticário está tendo uma promoção maravilhosa com hidratantes. Na compra do hidratante de 400ml, vocês ganham um refil de brinde. Isso está disponível para a linha Cuide-se Bem e para a linha Nativa Spa. Porém, gente, se tratando da linha Bendito Cacto, lançamento recente, então essa linha eu não consegui aproveitar a promoção do frasco maior na compra do frasco, né, na compra do hidratante de 400ml, ganha o refil. Então, do Bendito Cacto eu não consegui aproveitar, tanto que esse lançamento estava em falta e só agora que estava disponível. Então, mesmo assim, eu resolvi comprar o frasco pequeno, né, o frasco em tamanho bisnaga de 200ml, que é este aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele tem duas cores, tá, tem uns escritos dourado, não sei se vai focar aí para vocês. E ele é verde, aquele verde neon, né, e um rosa, ó. São essas duas cores, tá, do frasco Bendito Cacto em tamanho bisnaga. E vamos lá, eu vou aplicar um pouquinho aqui na minha pele, que eu quero sentir. Ó, gente, o hidratante. Vamos lá, vou aplicar só um pouquinho, porque ainda tem outro produto aqui para... Ai, que delícia. Gente, ele é bem fácil, ó, de espalhar na pele. Eu peguei só um pouquinho, tá, bem pouquinho mesmo, porque eu vou testar esses produtos aqui para depois gravar vídeo para vocês. Então, ó, o hidratante Bendito Cacto, bem pouquinho mesmo. Ele não é tão consistente, né, percebe-se que ele não é, ele fica ali no meio termo, ele não é super consistente e nem tão emoliente, ele fica ali no meio termo, pelo menos na minha pele. É fácil de aplicar, tá, e vamos sentir. Gente, é um cheirinho delicioso, que na minha percepção olfativa vai agradar. Delicioso, maravilhoso, que vai agradar... Gente, que delícia. Ai, cheirinho de doce. Na minha pele não ficou nada fresquinho, assim, igual eu já... Na minha pele não sinto nada fresquinho. Eu sinto a... Um cheirinho de balinha, sabe? Balinha de tutti-frutti, com frutas vermelhas, essas coisas assim. É um adocicado que eu sinto nele, cremoso. Bem cremoso, sabe aquele doce que dá água na boca? Lembra sorvete de morango. Ai, que delícia. Muito gostoso o cheirinho desse hidratante. Eu já vi comentários que o pessoal está vendo diferença nesta linha aqui, entre o hidratante de 400ml e do de 200ml em relação à textura da fragrância e a parte refrescante, né, do hidratante. Tem gente que está sentindo mais a refrescância no hidratante de 400ml. Eu não sei se isso procede ou não, porque infelizmente dessa vez eu só consegui pegar ou adquirir o hidratante do frasco menor. Mas pra mim também não tem problema, porque vão vir muitos lançamentos aí futuros que está acompanhado de hidratante, como a linha Babalu, que eu estou muito curiosa pra conhecer, não sei se vocês também estão. Deixem aí pra mim. Vocês estão muito ansiosos pra conhecer a linha Babalu? Deixem aí pra mim nos comentários que eu amo saber a opinião de vocês, porque eu estou. Eu não vejo a hora que a salinha esteja disponível aí pra conhecer, pra ver se realmente tem cheirinho de Babalu. Mas esse aqui, gente, ó, ele tem cheirinho... Então, ó, voltando aqui o hidratante Bendito Cacto, na minha pele eu não senti nada refrescante, eu senti um cheirinho cremoso, levemente adocicado, que dá água na boca, de balinha, de tutti-frutti, de morango, é o que eu senti nesse hidratante aqui, tá? Agora, aí eu vou testar pra ver se realmente ele vai cumprir o papel de hidratação, se ele vai substituir perfume ou se ele vai ser um hidratante suave. Então, vamos aguardar os meus testes aí e depois conto tudinho pra vocês num vídeo separado, tá? Ai, que delícia! Gente, é maravilhoso! As formiguinhas vai amar! Quem não conheceu ainda, vai amar! Ah, gente, outro detalhe que eu quero falar pra vocês, que eu já estava até esquecendo. A linha, ó, tanto o hidratante quanto o splash, eles vêm com a escrita em braile, tá? O hidratante de 200ml e o splash, todos vêm com a escrita em braile. Os antigos, eu acho que ainda não estão, porque... eu acho que estão vindo somente os lançamentos, tá? Desde a linha Boa Noite já estava vindo já com a escrita em braile, tanto no hidratante quanto no splash. Então, ó, vamos pro próximo, que é o splash. Gente, esse daqui é o splash bendito cacto. Ele também vem as mesmas cores do hidratante, verde e rosa, tá? E vamos conhecer. Esse daqui, gente, não vi a hora de adquirir. Então, vamos conhecer o bendito cacto, o splash. O splash. Ui, até... Perriu até em mim. Esse daqui saiu borrifado pra todo lado, pra minha mão, pra mim, pra todo lado. Mas, enfim, vamos conhecer. Gente, esse daqui, o splash, ele já veio... Na minha pele já está diferente do que o hidratante. O hidratante eu já senti, assim, super em evidência, destacou logo de primeiras impressões, foi um cheirinho delicioso, docinho, cremoso, de balinha, de frutas vermelhas. Já o splash, ele vem, primeiro, em evidência, um cheiro de frescor de notas verdes. Bem fresquinho. E aí que vai surgindo o cheirinho de balinha igual ao do hidratante. Ah, é muito gostoso também, gente. Mesmo se tratando de fragrâncias doce, cremosa, eu não posso falar com certeza agora, mas eu acho que isso aqui também vai dar pra usar muito. Esses produtos vão ser muito usáveis no calor também, tá? Porque não parece ser algo, assim, que incomoda, que causa desconforto. É tudo, assim, é algo usável. Ai, delicioso, gente. Delicioso. Vamos ver o hidratante. Ó, o hidratante, como eu passei pouquinho, já não tô sentindo mais nada. Então, gente, o splash é isso, tá? O splash, ele já veio primeiro, ele já veio se comportando na minha pele diferente do que o hidratante, né? O splash, eu já sinto um cheirinho fresco, bem refrescante de início, e depois já vai aparecendo um cheirinho levemente adocicado e cremoso das frutas vermelhas. Cheirinho que remete à balinha. Mas eu amei a linha. Muito boa mesmo. Muito bom mesmo. Muito, muito bom. Muito gostoso. Agora vamos pro último produtinho. O óleo perfumado do Florata Red, que é este frasco aqui. O frasco é igual aos demais óleos corporais da linha Lily, da linha LZ, porém, muda a cor, tá? Mas o frasco é o mesmo material, a mesma coisa, a mesma volumetria, tá? E este daqui é o óleo do Florata Red. Eu estava em busca mesmo de alguma coisa pra usar, pra combinar junto com o Florata Red, com o Imense da Eudora, com o próprio Good Girl, né? Porque, pra mim, na minha percepção olfativa, o Florata Red, o Imense, são produtos que vai na mesma linha, que são muito similares ao Good Girl da Carolina Herrera, que é aquele famoso perfume do frasco em formato de sapato, de salto, lindo, maravilhoso. Este aqui eu não vou aplicar na pele, porque eu quero testar. Eu já nem tenho mais onde aplicar, né? Porque eu já perfumei toda de splash aqui, de hidratante. A princípio, gente, eu não consigo, aqui, ó, eu não consigo sentir a fragrância do óleo, tá? Porque meu nariz já tá todo, já tá assim, ó, cheio de, já está tomado pela fragrância do Bendito Cacto. Mas eu não tô conseguindo sentir aqui mais nada. Então, gente, eu vou ficar devendo as primeiras impressões do óleo, do Florata Red, tá? Porque meu nariz, simplesmente, o que só está nele é o cheirinho do Bendito Cacto, no splash do hidratante. Mas eu vou testar, já vou começar a testar esses produtos, porque eu quero gravar o quanto antes os vídeos específicos desses produtos pra vocês, tá? Com certeza, se der certo a combinação deste óleo aí, deste óleo com os demais produtos que estão similares ao Good Girl, com certeza eu vou falar pra vocês, tanto nos usados da semana, quanto na própria resenha. quero fazer uma comparação entre os óleos corporais da linha Lili, da linha LZ e da linha Florata. A linha Florata é o primeiro óleo que eu estou usando, eu não me recordo se tem outros óleos corporais dentro da linha Florata, eu preciso até prestar mais atenção no catálogo. Se vocês souberem, deixa pra mim nos comentários aí, que é muito importante também, tá? Mas esse aqui, gente, eu vou testar como os outros produtos e aí eu falo pra vocês, tá? Eu estou apaixonada pela fragrância, pela linha Bendito Cacto, que linha maravilhosa. Agora, pra falar pra vocês de qual dos produtos que eu gostei mais, se é do hidratante ou se é do Splash ou se eu gostei dos dois por igual, aguardem o vídeo, eu vou testar todos esses produtos e aí, com certeza, eu conto tudinho nos mínimos detalhes pra vocês no vídeo específico da linha, tá bom? Gente, são poucos produtinhos, mas como eu disse, não poderia jamais começar a testar antes de mostrar aqui pra vocês, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo, vocês encontram o link clicável do meu Instagram, do meu site Natura, junto com o cupom de 20% de desconto, válido durante todo o mês de setembro de 2021. Aproveitem, porque a promoção do frete a partir de R$ 9,90, do frete grátis a partir de R$ 9,90, ainda está valendo, tá? Aproveitem, que são bastante produtos lá, disponíveis, com descontos incríveis, esperando por vocês, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.